Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco do Brasil sem anuidade Ourocard Fácil Este cartão amarelinho aí pela bandeira Visa todo amarelo com a tecnologia contactless por aproximação É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera, meu nome é Genilso Brandão eu sou membro black do canal Cartões de Crédito Alta Renda sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicado por ele depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club e por último eu adquiri o Tudo Azul Visa Infinity e agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power agente do Banco Original, Lucia Almeida o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico ok galera? tamo junto! gente, o Banco do Brasil entrou na onda aí também dos cartões sem anuidade e lança esse cartão aí o cartão Ouro Card Fácil sem anuidade pra sempre sem a necessidade de você ter que gastar 100 reais por mês pra isentar a anuidade deste cartão este cartão do Banco do Brasil é o cartão Visa Classic Contactless Internacional que você pode usar ele em aplicativos de celular você pode usar ele em sites nacionais sites internacionais alugar veículos parcelar suas compras pois ele é um cartão de crédito múltiplo se você é um cliente do Banco do Brasil você tem um cartão, então, débito e crédito do banco se não é cliente apenas a versão crédito este cartão também permite você cadastrar nas carteiras digitais junto ao Banco do Brasil e poder usar através do seu celular por aproximação também o cartão ainda te traz outro benefício se você for aprovado junto ao cartão Ouro Card Fácil do Banco do Brasil você não precisa esperar o cartão chegar pra fazer compras basta usar o cartão virtual e já usar o limite que tem no cartão e poder comprar parcelado e por aí vai antes mesmo do cartão chegar do Banco do Brasil e ainda mais uma novidade você pode cadastrar o cartão junto ao WhatsApp e fazer pagamentos via débito através do WhatsApp para os seus contatos outra novidade é que você pode colocar a sua cara no cartão Ouro Card Fácil exatamente isso você pode pegar uma imagem que você tem aí no seu aparelho de celular no seu computador e fazer a montagem aí mandar para o Banco do Brasil para que eles coloquem a sua imagem da forma que você quiser junto ao cartão Ouro Card Fácil do Banco do Brasil caso você queira a pulseira por aproximação do Banco do Brasil você também pode contratar a pulseira junto ao seu Ouro Card Fácil do BB e também ter a pulseira e pagar por aproximação e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva compra somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também o cartão Ouro Card não cobra anuidade para sempre ele é sem anuidade e não tem necessidade de fazer compras para poder isentar a anuidade deste cartão você não precisa ser correntista do Banco do Brasil para solicitar este cartão ele é para todos correntista e não correntista do banco o cartão do Banco do Brasil pode ser cadastrado em todas as carteiras Google Pay Samsung Pay Apple Pay e BB Carteira Digital e ainda você pode habilitar o cartão para uso nacional e internacional Oiê, tudo bem? Sabia que quando você precisar dá para pedir um cartão novo por aqui? Sim! No app Banco do Brasil você faz tudo bem rapidinho de um jeito super fácil vem comigo o primeiro passo é fazer o seu login com Face ID Touch ID ou a sua senha de oito dígitos mesmo Entrou? Então vai lá no menu e seleciona a opção cartão Logo em seguida escolha a opção solicitar cartão de crédito Agora clique na opção solicitar cartão para mim Nós estamos quase lá! É hora de ler algumas informações importantes e configurar o seu cartão personalizando o limite e escolhendo a data de vencimento da fatura Para terminar selecione o endereço para receber o cartão escolha o cartão que possui os benefícios que combinam com você leia os termos e condições direitinho e confirme o pedido com a sua senha de seis dígitos Agora eu tenho uma dica para quem gosta de atalhos Na home do app no card cartão você também pode fazer esse pedido É só arrastar para o lado e voa lá! Clicando em Peça um novo cartão você vai direto para a etapa de configuração para depois conferir o endereço selecionar benefícios o cartão desejado e confirmar o pedido Gostou? Eu estou sempre por aqui trazendo dicas novas Então fica de olho aqui nas redes do bebê Até mais! Portanto está aí para vocês a novidade do Banco do Brasil caso queira solicitar o cartão basta entrar em contato com o Banco do Brasil no site ou no aplicativo e solicitar o seu cartão correntista ou não Vamos para os abraços então? Sônia Maria Chaves um grande abraço Jossiara Silva um grande abraço Luciano Júnior um grande abraço Mozart Delon um grande abraço para você também Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fique com Deus! Fique com Deus!